Sim, leva-me para este elevador. Siga, siga, siga. Não se apanhas aves? Apanhas, apanhas. Ah, fuck! Estou aqui muito grido, não liguei o grido. Precidas disso, não? Já estou a ligar, já estou a ligar. Sim, para curar, sim. Já deixei lá o DUI, deixa lá... Ah, já está. Siga já para o próximo tech, Inet. Siga, 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 Inet. Isto não estamos a brincar. Alguém deu primeiro a enterrar pelo xamã que estava a apanhar plantas. Obrigado. Não deu, não. Já está. Já está. Já está. Já está. Já está. Tem que estar ao próximo, acho que o Mojiga está. Eu tenho o máximo. Eu tenho o máximo. Eu dou o próximo, ajuda-me. O truque é isto é, eu e o Outer alternamos um xamã, porque ele tem um, é preciso dos grupos, e o resto é um sentinela, sempre que eu faço aquela merda, para ganhamos o buff damage. Esta, não é? Está aí. Ah, perfeito. Eu tenho para os dois bonecos. Tem os dois para dar sentinela? Eu acho que também está. Tenho o mesmo para recuperar sentinela. Eu agora com o trigger tenho sentinela. Vai para o próximo grupo, Inet. Nos passos. Este é o grupo que dá mais dano nenhum. Temos que cuidar sentinela nos bichos. Ok? Eu vou dar o primeiro. Está aí. Alguém deu o próximo. Tem que ser dois. Estou. 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 E dá quando o cara está a fazer caso. Eu ganhamos um bom dano. Estou. 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 Estou então com o Japão. Estou. 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 Estar rápido. O meu demora um bocadinho a sair. Vou dar o próximo. Noit. Estou. Este é o próximo grupo. Ficar para atrás. Lá no site. Estou por primeiro no shaman. Se não estivessem não está. Mais, mais, mais. Mais lá no site. Já está. Já está. Estou junto ao shaman. Não, não, estou a chame. Não estou a chame, é meu. Então para que vais andar? Não, é os espátulas. Já veste agora? Há o que se tiver por trás? Já. Só como o que dá tanto de dano e o que dá tanto de dano. Eu ainda não me dei a vê-lo para trás. Estas tem a luta. Tem a patrulha, temos de puxar a patrulha. Anda Inet, vamos puxar a patrulha. Antes que ela vá em barco. E puja a capa de trás. Ok, eu e o Inet temos o primeiro. Mas acabem com o bicho, hein? Sim, sim, sim. Você vê agora o meu, Inet? Não, Inet, não era nisso. Estou um vizéu, não sei o teu. Tenho. Dá nisto, saca. Tenho. Diz que reconheceu os tepeles, Inet. Sim, eu sei. Eu sei, eu sei. É a primeira vez que estou com ele também. Mas tenho player se eu fizer. Agora não é teu, agora é jojo. Eu puxar já o próximo grupo? Alguém verifique atrás está a planta ou se caral? Está lá uma atrás, já. Ok, estou já lá, vou buscar. Deixa-me dar o primeiro, está rápido? Dei, alguém no próximo. Vou o próximo. Eu dou. Alguém dá comigo. Eu dou nido nido. Eu estou a fazer nido, grito. Faço nido a todos. O Zen está a nido a todos. É porque eu dou nido reflexo. Tira isso da grama, não é muito bom. Vou dar o próximo. Aliás, não vou dar porque o Zen está morto. Não vou dar balança. A seguir deixa-me comer aqui o outro. Estes parques foram um bocado agressivos. Eu vou errar. Papinha. Perro oito primeiro, não é? Damos o primeiro, o segundo e o terceiro. Estão prontos? Sim. Parante. Estão prontos? Estão prontos para o segundo e o terceiro. Não ficam em backup, é? Alguém... Vai, inerte. Inerte. Vai, vem, uma. O que pode acontecer? Barata. Estou jogando na última fase, isto aconteceu no Iponks. Na última fase, o cara dá aqueles 3 pulsas da AWE. Fugimos do primeiro, e depois interrompemos. Eu e o Inerte, devia até haver... Eu e o Inerte iremos o segundo palco. Eu tenho neste, porque eu tenho também. Nós venho para sempre, acho que. É para seguir ao ordem, não é? Para dar-se quando tens. Olhe. Deves as armas da edição. Aqui as bolas têm que bater no peito para tirar o chilo das gás. Não sei o que. Esta bola tem que ficar em cima desta. Ah, 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 Zé. Ah, há pessoas que não sabem. Ah, Zé. Dizendo em que tu eras 50, então a gente tem este grupo já tinha feito e já tentado fazer este. O Inerte também? Ya. Sim. Só não cometeu outro. Os traitors. Andamos aí semanas à procura de Illers, e tu sem querer jogar connosco. Eles a dizer, ah, não, ele só joga com os amigos do Stenberg. E aí, então. O que é? É verdade? É verdade. Eu é que... Para voar é uma tortura. É só uma vez, não me questionava. Não, eu não tinha muito tempo. Porque chegava do trabalho e chegava para aí duas horas por dia. Ah, foda-se. Foi demais. Deu, 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 deu. Ok, vou repetir. Quando passarmos de fase, ainda falta um E de ser este. Vamos evitar o primeiro Pulse da Aue. Pois eu e o Inerte nos roubemos do segundo, e vocês nos interromperam do sexto. Se alguém falhar o Interrupt, foda-nos todos, porque não vamos ter cooldowns e o caralho. Ah, era para o outro lado. O que é que eu te queria dizer? O gajo agora aqui vai agrar em mim, não vai? Ah, se usares Interrupt Armor do tanque, não. Até que não leva desarmes. O que é o terceiro? O que é o terceiro? Evitem o primeiro, Inerte. Evita o primeiro. Vai começar agora. Evita o primeiro. E agora, a seguir, vamos para o vó sem prover, Inerte. Dá-lhe Inerte. Inerte, Inerte, Inerte. É meu, meu. O teu spawn deve estar recolhado. Tenho cooldown e é o kick, que é o que agora se tem. Foda-se, meu. Tenho, deixa eu ir para o Inerte. Ok, desvide-me só, hein? Desvide-me só, hein? Agora é o primeiro. Não, não, não. Vita-me. Eu tenho para o próximo. Vamos agora, Inerte-me. E daí? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vito o primeiro. Ainda vai fazer isto uma vez. É agora? Tem que dar, não tenho. É, a seguir, é. É agora. Inerte, Inerte. Conseguiram vocês, ok. É como eu tenho que usar isso antes de voltar. É, não dá para ter. Mas, por bem, vá, siga-se. Tenho que usar estas plantas, nem estes computadores de pirata. Puxo tudo aqui? Não, um grupo cada vez. Agora este é o primeiro grupo, é o do Shaman. E Inerte-shap chegou. Inerte-shap chegou. Inerte-shap, é, 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 é. Veste o primeiro agora. Depois eu estou a chegar, estou. Tem, também. Vai dar o auxílio. Ok, ficamos, ficamos. Thank you. Questa é que tem. Volta lá da frente. Vamos escudar granada. Vamos escudar granada neste campo. Ok, escudação. É, vamos ter que ir para a bué de merda ao falo das personagens. Puxo aqueles dois para cima, mas ela não está. Puxa, 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 puxa. Puxa já, puxa já. Pode puxar cá de cima, sem ter que ir lá de baixo. Ok, pá. Eu dou o primeiro interruptor que não tem tudo junto. Não é este que não estão. Estão no próximo ou ainda é que nem? Eu dou contigo. Tem? Eu vou ficar no boot. Algumas fazem nido, outras fazem grid. É, eu dou grid no pantanito. Estão horríveis, meus. Alguém que são, pá. Vem mimar, pá. Alguém desse tan, vão ajudar. Ok, então vamos puxar aquele pack da boot. Mas quero cuidar com o patrônio. Da direita? É, pois cuidado com o patrônio. Já puxar agora esse pack da boot cá para trás. Mais patrón. Eu dou o primeiro. Alguém do próximo. Alguém da comem. Vou usar o mano. Doas o teu? Eu dou com ela. Ok. Até aqui ainda tem para eu ajudar. Eu dou a sua ordem. Não preciso de ajuda. Não preciso de ajuda. Não se tem em quanto? Dois? Um diabo. Ah, um. Para nenhum de vocês deve precisar. Ok, a patrónia está a vir. Inet, tens de puxar a patrónia. Está bem? Sim. Já puxaste. Não vai simbar. Tentei não puxar o outro mob à direita. Só o patrónio. Ainda está lá além. Ok. Ela vai virar de direção. Ok. Agora é a mesma coisa. Eu, Inet, fizemos no 1. Vocês no 2. Nunca terão nas costas do tank. Quer falar que o bicho faz o charge. Cadê estes coisas? Não muda de direção, cabrão. Vira-te cá para trás, Inet. Senão... É isto? Está bem? Vira-te cá para trás, Inet. Senão ele vai surgir ali para o pé do outro mob. Fazer isso. Vamos. Vira-te. Agora vocês, agora, para não castar. A seguir isto, eu tenho que ir lá... Aliás, eu vou já lá cima. Evite o próximo spell, se eu estou lá cima. Aliás, eu acho que não tenho que ir lá cima, que não há totes. É difícil. Eu tenho o próximo do alberó driver. Não tenho que ir lá cima, porque não temos a quest. Agora, é preciso fechar mais alguma coisa? É. Por da direita tudo? Sim. Da direita... Talvez da cadeia, né? Venha, venha, venha. Do primeiro... Aliás, vou juntar para mim. Ninguém usa granada. Vou interromper com a granada. Se a granada não posicionar, vamos... Supostamente temos que pegar. Eu vou. Passando, passando, passando. Aqui. Aqui. Quero ir para o próximo, porque isto não vai dar confusão. Cinco segundos e tenho, não sei se dá. Não, não dá. Alguém deu. Eu parti, eu parti. Boa, bem chegado. Eu tenho certeza para quem está dentro. Eu para a direita. Eu estou... Eu estou... Devei, periame. Eu fiz isso para você. Piso de ela. Eu estou... Isso para mim. Sim. O outro nos chama, o assistente de envolver todos os do Sentinela, com o Bebzen, no jacarai. Eu ajudo-te muito rápido. Querias de nós fazer o grupo ali na esquerda? Querem matar aquele ali dentro? Queremos matar. Lá dentro? Sim. Só não podemos clicar naquela gaiola assim agora. Passou um segundo para o Zen. Está a abrir aquela cage. Vamos entrar pelo buraquinho à esquerda, para não aguardar o Sentinela. Guarda. Bom, para, para o Jett. Só o botão, só o botão. Só o botão. E a filinha não vai. Esse aqui não conseguiu. Faleu para nós. Não mexem-se muito, não é? You completed the challenge. Não, não. Está aí, está aí, eu não vou. Está por nada, mas este parílder é muito bom. Estão todos bons, há a mim que você já viu. Mas não te chateias muito o grupo. Ah pessoal, tem que estar todos juntos. É médico e serviço. Eu não estou juntos, não consigo. Saca cabrava! Basicamente, já falhei as coisas. Aí os Edones. É um Edone, mas toda a gente tem que ter. Que podes meter marcas no chão, como o WoW. E assim, põe tudo ali na luna, caralho! Não havia no WoW e foi removida. É a Leech King. Não, não. Estão falando daqueles raid marcas, dos holocots e das lasers. Este é o boss, não é? Ah, ok. Bem, o boss é simples. Quando vier os Eds, ninguém os ataque. Outer não. E Neto, quando vier os Eds tenta levá-los lá para baixo. Ao pé da parede encarnada. Põe-nos a respeito a um dos no lado direito. Ou lá na parede encarnada. Porque depois vamos ali para trás de um bloco de pedra. Para evitar o not-back, ok? Eu vou pôr uma marca em mim. O que? E vão para o pé da parede encarnada. Não sei bem o que fazer aqui, vai ser. Aqui à direita. Estão a ver esta estrutura. Dá para eles vir aqui, por exemplo, para o último boss. Não são a fazer isso. Não são os batutários. Estão a fazer aqui. Quando vier os Eds, ficam em 5m8.1. Ele é a parede esquerda. Ele é a parede esquerda. Já vi, mas não consigo puxar agora. Cuidado com este mesmo. Vamos avacalhar a rampa. Ai ai, não é? Vai a pé, andando para o lado para baixo. Foda-se. Agora não, vai para a grosete. Vai descendo pouco a pouco. Vai desão, Zé. Vem para os lados. Sim. Lá para trás... Lá para trás. Lá para trás. Lá para baixo. Mestre. Corre. Vai para a parede encarnada. E fica aí. Estás demorar muito tempo, filho. Foda-se, man. Ah não, consegue chegar até! Vamos ver ali aquela mina de iron ali à esquerda, na parede, os dois chifones! Alí que vamos tuar! Venham, venham, venham! Matei esse último! Espera aí que eu não estou a iiii! Vai, mate, mate! Ai, 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 ai! Ah, deu um forte! E agora? Para! Olha ele, para o Bulbasso! Já vem, mano! Oh, meus! Cuidado! Jesus! Olha o tempo! Olha o tempo! Olha o tempo que mora assim, né? Você pode ser o 8-Zone, né? Também queres Heavy Armor, muito! Você é tão bom Heavy Armor! Você já é lá para baixo, né? De modo que só não está vovosa! Se tiveres lá perto, as próximas 8-Zones tentem pôr mesmo na parede encarnada, lá ao fundo! Que vão estudar este espaço para a última fase! Temos a fazer isto completamente! Muito bem! É, é, é! Se tiveres o 8-Zone, põe-as na parede encarnada e aqui à direita! Não põe-as no sítio quando temos que ir, tá bem? Vamos, Inet! Se caras? Vai se calhar a ti todo, não vai a... Agora vai morrer muito rápido. Vai já para o Ottercio, vai já para o PC, vai já para o Ottercio, vai já para o Ottercio. Vai já para o Ottercio, vai já para o Ottercio, vai já para o Ottercio. Não, se os matarmos eles não se cagam. Pronto, agora eu leve-o para o meio da sala, para algumas das Voidzones e cuidado com o Ottercio. Sim, não é ele. Sim, sim. Ou vão morrer. Não, Zé. Não paro de caitar aí. Não me desiste. Reação estúpida que eu tive agora. Onde quer que vá o boss tu fores. Não tanques, não tanques. Eu tenho um MediPack ao E5 que a coisa estiver a dizer. Não mole. Ou é estúpida essa reação? Também falta de prato, tem que ter que ir aqui. Não é bom, não é bom. Foge e Neto. Alguém achas que conseguem? Ou ele tem mais noção? Não, não é 6. Ok, ok. Sorry, Pipes. Para quem derreza? Ao menos não fodeu. Oh, tá assim, mano. Ele vai para umas 10 Voidzones, mano. Tudo bem, mano. Tudo bem. E diz-te para a minha build de D&D. Estás cantando aí com o Relay Outer? Posso? Zero. O que é que se equipar com o boss? Tudo. Pode ver os grafos do grupo aqui? Temos que usar duas granadas, filhos. Então puxamos este grupo aqui? Vais fazer este grupo. E puxar na direita. Posso dar a linha para isto? Posso? É só um Gris. Leva, leva, leva. Vai, puxa, é. Cá para trás, vem para o Drulha. Temos que fazer dois grupos. Por causa das granadas. Pocámos na preso lá atrás. Vamos fazer este grupo, o da direita e a patrulha. E depois lá à frente. Quem é que faz a granada agora? Está causado, está causado. Ah, está amanhã. Neto, nós vamos ficar aqui. Falta o optional boss. Tu vais encostar à parede, a esquerda. Totalmente encostado à parede, a esquerda. Tu vais escapar tudo. Cais e pegues muito perto da parede. Vais puxar um boss, mini boss, e vais fugir cá para trás sem agroar nada, está bem? Aquele que está lá no canto tem o lado esquerdo. Sim, exatamente. Quer dizer que se aqui faz tudo, puxar o bicho, o boss não usa agroa, está a ver? Porque pode-se mirar, está? Tu tens de ter muito cuidado a ir, vais agroá-lo, uma merda qualquer que tenhas, e vais fugir cá para trás sem agroar nada. Mas antes disso, vamos fazer o grupo da direita, puxar cá para trás. Temos uns 10 minutos, malta. Portanto, desde que ninguém entenda o teu céu. Mais para trás, mais para trás. Eu dou o primeiro. Este grupo difícil de equipar tivesse usado as manadas lá atrás. Ok, muito mal. Foi... pá, mas estamos... Sim, mas temos 10 minutos. Sim, sim, temos 10 minutos. O vosso final demora 2 minutos. Ah, ok. Não usei até... aqui não se pode usar pets, né? É só o Engineer, acho que não é. Acho que o Desper também se faz. Eu acho que não tenho pets. Estão no outro. Então, pá. Puxa já a patrulha. Puxa já por onde. E... Auto Calimuja. Tem para o primeiro enterrar-te? Sim. Então, não metem vocês no primeiro. E depois ajude-me. E Nert, pare-te a rodar com o bicho, para nós sabermos onde é que ele vai. Para perceber. Pega nele. Escolhe uma posição. E assim nós sabermos onde é que ele faz a charge. E gastar-te a atropelar. Um não o leves para a parede. Jesus. Não tem jeito. Agora não aceito de atropelar por eles no Brasil. Pó mesmo. Pó. Tem que ir a gente. Os dois? Eu já tenho-te para o próximo outra vez. Calça ao peixe. É que pode ser a combater todos. É que eu tenho que ter todos. Pronto. E Nert, tu agora vais subir aqui pela esquerda à montanha. Vais ter que equipar um grupo e depois outro móvel mais ou menos perdido. Não podes agarrar nada. Ok? E vais puxar. Fiquem cá atrás. E eu vou voltar cá atrás. Olha para mim um fragmento do medic. Pela esquerda, Nert. O que é que é o boss? É o miniboss. O miniboss temos que interromper um spell. O chamado de Guest Convergence. Temos que interromper todos. O visto tem tipo 4 para interrapetar-me. Dodge o Chiclone. Trompou o Guest. Matem-Aware os mobs que se clonarem. É o visto Inet. O mob. Agora fazes. Pó. Bem jogada, Inet. Zéon. Não sei se já fizeste esta parte de equipar pela esquerda. Tens que ir tudo à esquerda o mais possível. Evitar saltar. Cai do lado do minhasco. E saiba aí malta. Com muita cautela. O quê? Não percebi nada. Meu, vamos ter que skipar tudo até ao boss. Ah, claro. Pela esquerda. Segue. Não, não. Vou para o Guest. Precisa de entrar aqui não. Precisa de mim? Precisa de mim? Não todos, não todos, não todos. Ele tem 4 de armadura. O próximo não devemos conseguir interromper. Depende do teste. Sempre que ele pegou os ciclones. Eu já te vi. Minet. São uns 5 valores. Tipo clones. Deixa a campanha. Deixa. Dá um slow e dá um... Agora nem? Ah, não dá. Se não tivesse... Não tivesse. Ao é? Ao é nos atos. Minet. Minet e os ciclones. Vá lá. Não te deixes. Pronto. O próximo interrompermos todos. Tem? C2x. Foda-se. Foda-se. Tão-nos de merda. Ok. Vocês só têm que... saltar por aqui... Só têm que ir pela esquerda, e seguir em subasão. E não usem salto. Há aí sítios onde se saltarem batem a cabeça na parede em cima, caem e agroam e vai para um carro. A parte mais importante é ali à frente que há um gajo muito, muito perto de nós. Aliás, vou-lhe pôr uma marca na cabeça. O gajo com o OVNI. Esta parte onde está o Buja é a parte mais difícil mesmo. Se puserem aos saltos, vão bater com os cornos. Tem que ir pela esquerda e tal, muita cautela. Olha, o Inet, nem brincos no meu. Eu sou chua, não passo por aqui. Teste saltado? Ah, a granja, a granja. Eu vi alguém fazer aquilo assim e pensei que não ia a granja. Morri. Reza, corre. Tem Shaman. Oh meu, oh meu, espalha ainda bacalhar. Oh Inet, meu. Então, não era se fosse teu atacado? Por que não, meu? Corre, ele dá-me Shaman. Pensei que era para matar. Por que não? Mas tem Shaman, não tem juba. Não, tu me dá a caixa. Faça um runback, tem 5 minutos, tem tipo 3 minutos para cá chegar, meu. Não, se não se desfacharem, vai para ambos e perdemos o silver. Tu consegues dar-me? Não. Oh da se mesmo. Um gajo te repete 20 vezes para terem cautela, não se forem aos saltos, terem mesmo cuidadinho. Não, eu agrei uma auto e sei que era para matar. Porto não é, filho. Porto não é para matar. Não fui eu que agrei, pois o Inet vão tentar salvar-te. Pronto, corram, tentem chegar cá. Em princípio eu vou ter que fazer repetir. Porque isto foi muito ruim. De qualquer forma. O Boss Inet vai encostar o Boss em uma parede, escolhes um sentido de movimento. Esquerda ou direita, ponteiro de relógio, anti-ponteiros, etc. Sempre que o Boss faz o Static Charge, mexe-se o Boss nessa direcção. E nós vamos atrás. Os Endos assim fica no meio da sala, tem sempre frente para tudo, etc. Quando o Boss fizer o Eye of the Storm, não esqueçam de rodar num sentido previsível e num movimento constante, devagarinho, para não matarem ninguém. Mas isso é isso. Com o dano que temos isto vai ser rápido. Ah, estou. Já chegámos aqui, pode ser. Dá tempo. Temos 5 minutos para fazer isto. A fight do Boss demora 2. Portanto, desde que não enterremos. Se não é que convinha termos esse tempo por causa da fight correr mal. Agora não temos, tem mesmo que correr mal. Diz que a segunda aproximar do Boss quando for a fase do knockback. Para não morrerem com a parede de fundo. Usam-se as sebrancas se estiverem. Aqui é que eu não percebi bem o que é que eu tenho que fazer. Primeira fase, ele vai fazer dois knockbacks. Ele está bem de perto, ele não vai a grana. Se tu és interessado, não é? Aí é que está. Só que aqui é que eu não sei o que fazer. Vamos comer. Ah, tenho que saltar. Ah, eu pensei que não desse para saltar no meio. Duas barrinhas. É o que eu disse. É o que fez saltar pelo meio da coisa. Cuidado aí. Agora aqui ainda há mais uma parte difícil. Difícil? Não é difícil. Aqui ao pé do luchador americano tem que ser cagado. Estar nisso tudo, Zan. Não cajas. Então agora encosta a um lado? Encostas a um lado dos ponteiros do relógio ou antiponteiros do relógio? Sempre que ele fizer o estetic charge, mexe nesse sentido num círculo. Vamos ver? Pronto. Então vamos encostar-lhe aqui este lado e vamos mexer-me para o trono. Para onde? Para onde? Pois é que andai num círculo, à volta da sala. Não podes mudar de ideias. Estás caindo, Zan? Estás caindo, Zan? Estás caindo. Zan, no meio da sala, sempre que o vosso tenta estar perto do vosso para não apastar o Não agregamos muito no knockback, mas eu acho que isto ainda tem a animação. Mas o tempo é aí... 130 segundos. Não agregamos nada com o knockback. Não, não. Só o webshop. Quer dizer que está perto dele, senão moves instantaneamente. Cuidado com a threat. Mas está sempre em range do inédito, porque ele vai ter nenhuma movimentação ferida. Ok? Repara. Mas posso ficar ao lado dele ou tem uma animação? Cuidado com a... Claro. Agora, static shards cuidado. Vai ver knockback, você não se demorou? E tomam. Tomam. Rápido, rápido, rápido. Meu, já está agora. Muito, 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 muito. Calma. Não, não... E a barra da outra coisa. Sorry, man. Já percebi o que é. Olha que eu vou mexer para ai ou é assim? Zé, Zé... Inete, o que é que eu te disse para fazeres, meu? Para mexer para este lado. Mal ele comece a fazer isto, o boss não se mexeu filho. O boss é que tem de se mexer, não é estudo filho. Portanto, vira o boss para um lado e quando ele faz isto, mexe. Isso, o que estás a fazer agora? Exatamente. Pronto, agora é o Eye of the Storm. Se não faz o Eye of the Storm. Eu acho que estás a orientar. Só tens de mexer por onde quer queiras. Não entretes. Desde que não faças. Tudo à frente dele. Tudo na galinha. Vinha-se na galinha, meus. Para não se terem que mexer muito. Pulem, pulem. Pronto, é só isto. Atenção agora, Inet, afasta-te dele no alopado. Afasta-te, caia, caia, caia. Exatamente. É só mais um, meus. O boss move-se. Ok, para cima. O que vai fazer? Outro, com isto parar. Quem quer que tenha o Eye of the Storm, só tem que evitar matar-nos a todos, está bem? Inet. Anda devagarinho, Inet. Inet, escolhe o sentido, Inet. Inet, mexe. Vem para a tower. Deita-me a enganda-lhe. Deita-me a enganda-lhe. Emet, mexe, 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 mexe. Nós não fizemos gold por causa daquelas deaths, não foi? Não, nós não fizemos gold por causa dos challenges. Ninguém podia levar com um tornado no segundo boss, ninguém podia levar com um lightning rod neste. Tenhamos que fazer o challenge de matar 20 fells que não fizemos. Mas está feita. Olha, sério. Alguém me dê um res. Estou zanido nisto. Estás a ser carregado agora? Estás a morrer? Olha o danco, olha o danco meu. Danco! Hum, mas digo-vos já com os aves, meu. Isto, não tinha que eu puder jogar tranquilamente. Cabrões! Bad driver, Sandra. Obrigado mesmo. O que é isto? Charge Link merda.